Divisão de polinômios é o tema desse vídeo, mais um vídeo aqui do curso de polinômios. Se você não assistiu aos anteriores, aqui na playlist você consegue assistir todos os vídeos desse curso, beleza? Gente, divisão de polinômios realmente é uma parte que as pessoas têm um pouquinho de dúvida, não gostam muito. Vamos tentar aqui nesse vídeo desmistificar isso. Você vai ver que não tem mistério, eu vou fazer bem passo a passo. Então, para você que já sabe dividir, de repente você vai até achar um pouquinho lento e tal, mas é o que eu estou pensando, estou nivelando pela galera que tem realmente dificuldade, tá bom? Então vem comigo, vem com força, mas vem com bastante calma. Olha aqui o passo a passo do negócio para você. Vamos então efetuar aqui dois exemplos de divisão de polinômios. Vou utilizar o método da chave, tá certo? Que é basicamente a divisão que você já conhece entre números inteiros, quer ver? Vamos pegar então esse polinômio que eu quero dividir por esse. Então eu tenho aqui x³, menos 3x², mais 5x menos 3, que você vai dividir por x menos 1. Tá vendo? Você faz a montagem igualzinha, você está acostumado. Tipo assim, tipo você vai dividir, ó, 11, você vai dividir por 2. Bom, o que é que você faz então a princípio? A gente pega o carinha daqui e divide por esse, 11 dividido por 2. No caso, 5. Não é assim que a gente faz? Vou fazer a mesma coisa, quer ver? Só que, Paulo, tem um monte de caras aqui, dois caras aqui. Calma, você só faz sempre o primeiro dividido pelo primeiro. Grava isso, tá? Primeiro passo, então. Primeiro dividido pelo primeiro, certo? Vamos fazer? x³ dividido por x, quanto que dá isso? x², né? Porque na divisão, você repete a base, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtraga o expoente. Não estou vendo aqui, é 1. 3 menos 1, 2. Beleza? Então, o primeiro dividido pelo primeiro, x³ dividido por x, x². Show? Tranquilo? Primeira parte é essa, fácil, né? Maravilha. Aqui foi só um rascunho. E depois, o que é que você faz? Olha o que a gente faz. A gente vem aqui, ó. 5 vezes 2, 10. E joga aqui com o sinal trocado, ó. Menos 10. Aí eu faço essa conta. 11 menos 10, 1. Sim ou não? Vou fazer a mesma coisa. Então, ó. Multiplica, troca o sinal e escreve aqui embaixo. Só isso? Só isso aqui, ó. Dividiu, aí vem. x² vezes x, x³, né? Troca o sinal e joga aqui. Igualzinho eu fiz. x² vezes menos 1, menos x². Troca o sinal, mais x². Joga aqui. Passa aqui a retinha e faz a conta. Vamos fazer essa conta. O primeiro, gente. Olha aqui, ó. x³ menos x³. Sempre cancela. Com o que sobra, você vai procurar ver se tem termos semelhantes, ó. x² e x². Posso fazer a conta. Esses aqui, ó. Só vai repetir. Vamos lá. Menos 3x² mais 1, x². Dá menos 2x². Tá vendo? O resto, repete. Mais 5x menos 3. E aí, o que vocês acharam? Foi difícil? Tranquilo? Beleza. Bom. A novidade... A novidade não. A notícia boa é que a partir de agora, você apenas vai repetir esse processo. Então, se você entender o que eu fiz até agora, você vai entender até o final. Porque eu só vou ficar repetindo esse processo. Vem comigo. O que sobra aqui, a gente continua dividindo sempre que o grau for maior que o grau daqui, né? Ou igual. Então, grau 2, grau 1, vamos continuar a divisão. Como faz, se liga, os passos, primeiro dividido pelo primeiro. Rascunho. Menos 2x² dividido por x. Repete o menos 2. x² dividido por x é x. Então, primeiro dividido pelo primeiro dá menos 2x. Escreveu aqui. O que é que faz agora? Multiplica e joga para cá com o sinal trocado. Sempre é isso. Segundo passo. Multiplica e joga para cá com o sinal trocado. Menos 2x vezes x. Menos 2x². Vem para cá. Mais 2x². Menos 2x vezes menos 1. 2x. Vem para cá. Menos 2x. Só isso, gente. Isso aí vai conosco agora até o final. Bem tranquilo. Vamos passar a retinha e fazer a conta. O primeiro sempre corta. E vamos ver aqui os semelhantes agora. 5x menos 2x. 3x. Menos 3. Grau 1 e grau 1. Está igual. Podemos dividir mais uma vez. Só para quando o grau é menor. Vamos lá. Primeiro dividido pelo primeiro. 3x que eu tenho que dividir por x. Morreu o x. Fica só 3. Então, primeiro dividido por primeiro dá 3. Segundo passo é o quê? Multiplica e joga para cá com o sinal trocado. Vamos lá. 3 vezes x. 3x. Passa para cá. Menos 3x. 3 vezes menos 1. Menos 3. Passa para cá. Mais 3. Inclusive, aqui nesse caso. Olha que legal. 3x você sempre corta o primeiro. E aqui, por um acaso, também cortou. Menos 3 mais 3. dando 0. E claro, aí a gente pode, então, fechar a conta. Bom, essa divisão, quando dá 0, é uma divisão que a gente fala que é divisão exata. Ou ainda eu vou poder falar que esse polinômio é divisível por esse. Ou ainda que esse polinômio é divisor deste. Beleza, gente? Espero que vocês realmente tenham entendido. Se isso não aconteceu, deixa a tua dúvida para mim aí que eu tento elucidar para você, tá? Vamos fazer aquele outro ali? Um pouquinho maior, mais complexo. Mas a gente vai fazer juntinho aqui e você vai entender. O mecanismo é sempre esse, gente. Não tem mistério. Em cada etapa você faz o quê? Primeiro dividido pelo primeiro. Rascunho, hein? 6x à quarta dividido por 2x ao quadrado. 6 dividido por 2, 3. x à quarta dividido por x ao quadrado, x ao quadrado. Por que 2, Paulo? 4 menos 2 é 2. Então, primeiro passo. Primeiro dividido por primeiro. Deu 3x ao quadrado. Show. Qual que é o segundo passo? Multiplica lá por todo mundo. E joga aqui com o sinal trocado. Não esquece do sinal trocado. Importante. Vamos lá. 3x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. 3 vezes 2, 6. x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Então dá 6x à quarta. Vem para cá como menos 6x à quarta. Já macetei isso. O primeiro é sempre com o mesmo carinho e com o sinal trocado. 3x ao quadrado vezes x, 3x ao cubo. Vem para cá. Menos 3x ao cubo. E 3x ao quadrado vezes menos 3 dá menos 9x ao quadrado, né? Vem para cá, mais 9x ao quadrado. Passou retinho e somou. O primeiro sempre corta. E aí a gente procura os semelhantes agora para somar. Menos 3x ao cubo com menos x ao cubo dá menos 4x ao cubo. Opa, deixa eu acertar isso. Ficou bem tortinho. x ao quadrado aqui, com x ao quadrado, posso também. 9x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 12x ao quadrado. O resto a gente repete, né? Menos x mais 1. E agora, reinicia todo o processo. Primeiro dividido pelo primeiro. Vem no rascunho comigo aqui, ó. Menos 4x ao cubo, que você tem que dividir por 2x ao quadrado. Menos 4 dividido por 2, menos 2. x ao cubo dividido por x ao quadrado é x. Então, primeiro dividido pelo primeiro, deu menos 2x. O que é que faz agora? Segundo passo, multiplica e joga aqui com sinal trocado. Menos 2x vezes 2x ao quadrado dá menos 4x ao cubo. Vem para cá, positivo, 4x ao cubo. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 3, vai ficar 6x. Vem para cá como menos 6x. Vamos somar agora. Está lá. Não muda nunca. O primeiro, ó. Morreu. Vamos buscar os semelhantes agora. 12x ao quadrado mais 2x ao quadrado. 14x ao quadrado. Menos x menos 6x, menos 7x. E repete o mais 1. Show? Vamos fazer mais uma vez. Paulo, isso para quando? Só para quando virar número, né? Ou o grau daqui for menor que o grau de lá. Grau 2 e grau 2. Então, continua a divisão. Mais uma vezinha. Vem comigo, ó. Primeiro dividido pelo primeiro. Vem no rascunho. 14x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Cancelou o x ao quadrado. 14 dividido por 2, 7. Então, mais 7 que deu essa divisão. Segundo passo, multiplica geral lá. Joga para cá com sinal trocado. 7 vezes 2x ao quadrado. 14x ao quadrado. Vem para cá. Menos 14x ao quadrado. 7 vezes x. 7x. Vem para cá. Menos 7x. 7 vezes menos 3. Menos 21. Vem para cá. Mais 21. Então, aqui, ó. Cancelou. Vamos buscar os semelhantes para somar. Menos 7x com menos 7x. Menos 14x. 21 mais 1. 20. 2. Grau 1. Grau 2. Não posso mais dividir. Eis aqui o resto. E acabou a divisão. Show. Maravilha. Uma observação para vocês. Os nomes são importantes, né? Esse é o dividendo. Divisor. Quociente. Aqui, o que a gente obteve foi o resto. Essa não foi uma divisão exata. Então, esse polinome não é divisível por aquele. Ou ainda, esse polinome não é divisor daquele. Show. Espero que você tenha compreendido. Espero que eu tenha conseguido fazer você compreender. Se isso aconteceu, deixe seu curtir para mim e se inscreve no canal. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.